Olá, amado irmão, amado irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo, a graça e a unção do Espírito Santo esteja com você. O amor da sempre bem-aventurada Virgem Maria esteja com você, no seu lar, com a sua família. Nos consagremos à Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa. Consagre e coloque a intenção do seu pedido de oração, já agora no início do vídeo, da meditação, oração, leitura da Palavra de Deus. Por quem você quer rezar? Por qual situação você coloca agora aí em nome de Cristo Jesus? Qual é a causa, o motivo, a pessoa que você traz para que possamos fazer junto esse vídeo em torno da Palavra de Deus para sermos transformados? Coloque agora. E já peço, se inscreva, comente, deixe o like no final e compartilhe com quem você puder. Com quem você puder. Essa missão sua é primordial para o avanço do Evangelho. Dá uma pausinha agora, clica no botãozinho aí, compartilha, manda no WhatsApp, no privado de alguém ou no grupo de ano que você faz parte. E deixa lá para que a pessoa veja. Você tem credibilidade para isso. E obrigado por você estar aqui todos os dias comigo no Desafio da Bíblia. Pois nós estamos unidos e reunidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor. Tudo para Ti. Agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Capítulo 7, versículo do 24 ao 27, que diz assim. Portanto, todo o que ouve as minhas palavras e as ponho em prática, é como o homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não ruiu. A casa não desabou, porque estava construída na rocha. Palavra da nossa salvação. Matos, vamos ficar somente com estes dois versículos. Para o ouvinte não ficar muito longo. E quero dividir realmente aqui, para ficar muito claro, para mim e para você, essa definição, esse ensinamento e essas duas opções ou regras que Jesus mais uma vez traz para que nós tenhamos a graça de encaminharmos com Ele. De construirmos a nossa fé nele. De construirmos uma vida boa, saudável, nele. De construirmos os nossos relacionamentos, nele. Por isso que nós já estamos perto de concluir o capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Mais dois vídeos e a gente conclui. E aqui, na meditação de hoje, a gente vai falar da casa construída sobre a rocha. Que rocha é essa? A rocha é Cristo Jesus. E toda construção, ela se dá, o início dela, pelo alicerce. Se a construção tem uma boa edificação, então a estrutura para cima, nada vai ruir. As catástrofes naturais batem, mas ela está bem alicerçada. Por exemplo, aqui em Juazeiro do Norte, é uma cidade que cresce bastante. E aqui tem alguns prédios, prédios novos. E alguns prédios desses, eu vi a sua edificação. E é interessante que a sua edificação, o que tem para cima, basicamente tem para baixo também. Para poder sustentar a estrutura de cima. Algo que não se vê, mas está ali embaixo. Então, portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é como o homem sensato, que construiu a sua casa na rocha. Poderia dizer aqui, construiu a sua casa na fé. Porque o alicerce não se vê, mas eu sei que está ali. O homem, a mulher de fé, ele vai agindo de acordo com aquilo que ela acredita na fé. Que é o fundamento da esperança, que é a certeza de coisas que não se vê. A fé é o fundamento, a fé é quem sustenta. Então, quando ele vai dizer, portanto, já perto de concluir o seu ensinamento, a sua doutrina do Evangelho de São Mateus, ele já tinha falado aqui, principalmente dos falsos profetas, os últimos versículos. E vídeos aí, passados, se você não viu, veja. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, não é só ouvir, tem que ouvir e pôr em prática. Como diz lá na carta de São Tiago, sede e cumpridores da palavra e não apenas meros ouvintes. Quantas e quantas pessoas estão, por exemplo, na igreja, na missa, no encontro, e muitas vezes passam finais de semana em encontros. Escuta a palavra de Deus, mas ela entra no ouvido e sai pelo outro. Não atinge e não alcança o coração. A pessoa está tão fechada à graça que a palavra de Deus não consegue penetrar para mudar a vida daquela pessoa. E aqui o problema não está no pregador, o problema não está no padre, o problema não está naquela pessoa que está à frente, direcionando alguma coisa, não. O problema está em você, que está com o coração fechado. Que escuta, mas não quer pôr em prática. Eu costumo dizer também que muitas pessoas que iniciam a caminhada não conseguem perseverar muito tempo. Por quê? Porque à medida que a gente vai tendo o nosso encontro pessoal com Cristo e nós vamos tomando gosto por aquilo, Deus vai começando a nos pedir coisas. E nem todo mundo tem coragem de dar. Nem todo mundo tem coragem de dar. Por exemplo, no início da minha caminhada eu só pedi muitas coisas a mim, e ainda hoje Ele pede. Eu estou disposto a dar? Quando o Senhor pedir, por exemplo, a bebida, olha, não beba mais, não convém. Você tem coragem de parar de beber? Quando Deus disser assim para você, olha, deixe esse adultério, deixe essa pessoa, não está fazendo bem nem para você, nem para a sua família. E o Senhor coloca aqui no meu coração que essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, você está na vida de adultério. a sua família não sabe que você está. Este é o momento oportuno. Enquanto ela não sabe, enquanto a sua família não sabe, deixe essa outra pessoa. Deixe de cometer o adultério. Deus está pedindo isso a você. Quando Deus pedir para você, olha, deixe a droga. Infelizmente, no nosso Brasil, numa canetada dos ministros, foi decidido ali a questão da maconha. Você é capaz de dar a Deus e Ele que está pedindo a você agora? Deixe essa vida. Deixe essa vida. Então, eu costumo dizer que muitas pessoas não conseguem perseverar, porque quando Deus começa a pedir coisa, ela não tem coragem de dar. Ela não tem coragem de abandonar a vida errada, a vida de erro. Então, às vezes, a nossa vida dá errada, por quê? Porque a nossa vida de fé, nós não estamos construindo a nossa casa na rocha. Portanto, aliás, não é só ouvir, mas pôr em prática. É como o homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, fez uma boa edificação. Aquele que ouve a palavra e começa a pôr em prática, a minha vida é pautada pela palavra de Deus? Aí está o quê da questão. A palavra de Deus é o norte? É quem norteia a minha vida? Quando eu escuto ela, eu permito que ela, denunciando os meus erros, eu sou capaz de abandoná-los? Pois aí Ele vai dizer, Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Aquela pessoa que tem fé, quando vem as dificuldades, as tribulações, ela consegue enfrentar de maneira serena, ela consegue encontrar meios para sair das situações difíceis da vida. E as situações difíceis da vida vêm para todos. Olha a notícia que eu vou dar para você aqui agora. Você já passou por algum tipo de sofrimento na vida? Se sim, você sabe que você conseguiu passar e superar. Glória a Deus! Se não, se você ainda não passou, escuta o que eu vou lhe dizer agora. Se prepare, pois você vai passar por momentos difíceis na vida. Isso é a coisa mais natural da vida do ser humano. A nossa vida é feita como uma montanha russa. Tem hora que nós estamos lá em cima, está bom na nada. Mas quando começa a descer, e aí para subir novamente, requer esforço, perseverança, determinação. é na hora do esforço, é na hora do reerguer-se que a gente vai percebendo quem teve a sua casa, a sua fé construída na rocha, que é Cristo Jesus ou não. Pois quando as dificuldades batem na porta, é aí que a gente vai perceber quem tem fé e quem não tem fé. É aí que a gente vai perceber da maneira de agir de cada um que a pessoa tem fé ou que não tem fé. Você, talvez, que esteja vendo esse vídeo agora, esteja passando por algum momento de tribulação, eu quero dizer para você, edifique a sua casa na rocha. esse sofrimento que é Cristo Jesus, esse sofrimento vai passar. Assim como a chuva passa, assim como as enchentes passam e assim como os ventos passam. Estamos aí ainda vendo os destroços lá do Rio Grande do Sul, que vai passar por um processo de reconstrução. Mas olha, já passou. A chuva, a enchente e os ventos. E agora é momento de reconstruir. Agora é momento de reconstruir direito. Para que quando vier novamente a chuva, a enchente, a tempestade, os ventos, não derrube. Tudo aquilo que é humano cai por terra, gente. E para finalizar, escute esta que eu vou lhe dizer agora. Tudo aquilo que nós construímos na vida, fora de Deus, vai ruir, vai cair. Tudo aquilo que nós empreendemos fora de Deus, vai cair, vai ruir. Se eu estou construindo um namoro, se não for em Deus, não vai dar certo. Se eu estou construindo uma vida a dois no casamento, se não for em Deus, não vai ser feliz. Não vai dar certo. Se eu estou empreendendo alguma coisa, algum trabalho, querendo, planejando alguma coisa na vida, tem que ser em Cristo Jesus, se não, não dá certo. A rocha é Cristo Jesus. É construir na fé tudo aquilo que eu faço. Se não for em Deus, vai ruir, vai cair. É em Deus, quando vier as dificuldades, vai permanecer firme. Façamos a nossa meditação interior. Reze comigo. Senhor Jesus, Tu me ensinas de forma tão clara, direta e objetiva. quando Tu diz, Senhor, que eu devo construir as construções da minha vida pessoal, as construções da minha família, as construções no meu trabalho, das minhas finanças, das minhas amizades, tudo o que eu vou construindo ao longo da vida, Senhor Jesus. Dá-me a graça de Te colocar como centro, como alicerce, como fundamento. Para que quando vier a hora da aprovação, eu possa estar resistindo, Senhor. E aqui, meu irmão, minha irmã, o Senhor coloca no meu coração as dificuldades que você está passando. Eu quero dizer a você que não perca a paciência. Confie em Deus. Tudo vai passar. permaneça firme na rocha que é Cristo Jesus. Não abandone a fé. Permaneça na oração. Permaneça na sua devoção. Permaneça, talvez, na sua novena. Permaneça nos sacramentos da igreja, na Santa Missa, na comunhão. Você sairá vencedor sob condição de pôr em prática essas coisas. A vitória já está batendo a tua porta. É pela sua perseverança que a graça virá. Dá-nos a graça, Senhor Jesus, de perseverar em ti, agora e para todos sempre. Amém. Continue a sua oração. Deus lhe abençoe. E até amanhã. 掉. Amém. Amém.